Os riscos da má alimentação. O alerta vem da parceria do governo federal com organizações da sociedade e o setor privado. Hoje, mais da metade dos brasileiros adultos tem excesso de peso. As crianças também são alvo da campanha. Chamar a atenção da população sobre os riscos da má alimentação e estimular o consumo de produtos saudáveis, frescos, orgânicos e agroecológicos. Esse é o objetivo da campanha Brasil Saudável e Sustentável, lançada nesta terça-feira no Rio de Janeiro pelo governo federal em parceria com diversos setores da sociedade. O Brasil saiu do mapa da fome, mas está entrando rapidamente no mapa do sobrepeso e da obesidade. Essa campanha é para juntar o conjunto dos nossos atores, bares, restaurantes, a indústria, a sociedade civil, chefes de cozinha, as escolas, as nossas merendeiras, para que a gente possa garantir que a população tenha acesso à alimentação mais saudável. A campanha alerta para o fato de que mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças tem hoje excesso de peso, o que tem contribuído para o aumento de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, e que são responsáveis por 72% das mortes no Brasil. A má alimentação é observada principalmente em crianças. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que 60% das crianças com menos de 2 anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos, e 32% tomam refrigerantes ou sucos artificiais. A alimentação saudável não está presente na vida de muitas pessoas por falta de informação e falta de educação. Então essa campanha é uma ferramenta de informação e educação para essas pessoas. A campanha pretende levar atividades para vários setores da sociedade. As escolas públicas são um dos focos, com a realização de oficinas para trabalhar a alimentação saudável de maneira lúdica e prática. Hotéis, bares e restaurantes também vão ter um calendário específico de ações de estímulo à alimentação saudável, incluindo a aproximação entre demanda e oferta de produtos de agricultores familiares. Nós, né, eco-chefes, como eu faço parte, como eu tenho restaurante, faço parte do SIN de Rio, sindicato de restaurantes, bares e hotéis e lanchonetes da cidade, sugeri que a gente criasse essa diretoria de responsabilidade socioambiental. Para quê? Para que a gente, dentro do setor de restaurantes, a gente comece a pautar formas de incentivar essa compra desses produtos para os restaurantes e dessa forma incentivando aos produtores a cada vez aumentarem mais a sua produção. Durante os Jogos do Rio de Janeiro, todas as atenções estarão voltadas para o esporte e a prática de atividades físicas. Nada melhor do que utilizar esse período para lembrar que a alimentação saudável também é importante para manter a saúde. Por isso, uma outra iniciativa da campanha Brasil Saudável e Sustentável é apresentar a quem vier curtir os jogos toda a diversidade de alimentos naturais produzidos pelos agricultores familiares em todos os cantos do Brasil. A gente quer mostrar um pouco para o turista, para aquele cidadão que vai estar circulando e para o próprio Carioca, um pouquinho do que tem no Brasil. Todos os biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vão estar representados aqui com produtos produzidos por agricultores familiares, produtos agroecológicos, produtos saudáveis. Você vai poder comprar, vai poder experimentar. Vão ter chefes de cozinha também trabalhando com esses produtos, mostrando que é possível ser feito. A campanha também lançou uma página na internet. O endereço é brasilsaudávelandsustentável.gov.br. A ideia é que todos os setores possam colaborar no espaço digital com a publicação de informações sobre alimentação saudável, atividades, leis e até receitas culinárias. Um aplicativo também está disponível para ser baixado gratuitamente. O programa mostra informações sobre feiras agroecológicas nas cidades.